E aí, professor, a Marinha tá tirando foto com o Papai Noel, ela falou que roubou uma luva do Papai Noel, tentou roubar a outra, só que saiu só uma. Aí ela ficou só com essa luva aí, né? Não é possível? Peraí, Eitor. Só um pouquinho, peraí. Só um pouquinho. Já vou te ouvir, peraí, que a Messa mandou um recado aqui. Só um segundinho. Nossa Senhora. Vai ter que trabalhar a segunda? Peraí, só um minutinho, que a Messa mandou uma mensagem aqui. Eitor, fala de novo. Deixa eu pôr o fone pra ele te ouvir. A Lara Marinho, quando ela foi lá tirar foto com o Papai Noel lá no shopping, ela roubou uma luva do Papai Noel, fazendo um negóciozinho do Papai Noel. Viu, Lara? Você pegou a luva do Papai Noel. Ela tentou pegar a outra, só que não deu. Ele tava usando a mão, né, Eitor? Aí não deu pra ela pegar. Quem que já ganhou uma calopsita de Natal, que falou aqui? Isabela? Cadê, Bela? Ela tá aí? Eu, professora Isabela. Ela tá aí? Não, ela tá na Gaiola. Porque senão você apresentava ela pra... Eu achei que Isabela é sua mãe não tem. Você apresentava ela pra do João. Oi, Lara Marinho. Lara Nascida. Lara Maris. Peraí, só um pouquinho. Lara Maris. É porque é muita Lara com M. Lara Maris, fala. Bom dia, Lucas. Talvez eu vou ganhar um cachorrinho. Talvez. Talvez. Que bonitinho. Você tem irmã? Tem, não tem? Tenho um irmão. Eu? É, Lara. Você tem uma irmã, não tem? Eu tenho um irmão. Irmão. Não, tô falando porque ele vai gostar de brincar com o cachorrinho. Não, não. Eu tenho um irmão. Irmão. Entendi. Não, mas ele... Eu, na verdade, nem gosto tanto, assim. Que nem eu. Eu gosto mais. Ah, mas na hora que chegar ele vai enlouquecer. Você vai ver. Bom dia, Gabriel Teodoro. Vamos começar, então? Boca gente, mas vamos fazer o que a gente tem que fazer, né? Quarto ano. A professora é vidente. Vidente? Quem? Você. Por quê? Você já falou, assim, Quando chegar ele vai ficar super feliz. Você tá provando o futuro, professora. É verdade. Então, vamos. Eu tinha pedido pros senhores e as senhoritas fazerem o... Acharem aqui as sete palavras, os sete verbos na conjugação do passado, não foi? 95, número 1. Todo mundo achou o sete? Na verdade, seis, porque já tem um aí. Todo mundo achou? Ou ninguém fez? Professor. Oi. Era pra achar os que estavam aí embaixo, né? Dois? Sim. Foi. Ah tá, muito bem que eu fiz isso. Só tinha... É o mesmo, mesmo, Luísa. Aqui, ó. Como o negócio é muito pequenininho e tem sete palavras, então todas as linhas tinham uma palavra. Um verbo no passado. Né? Todas tinham um verbo no passado. Então, a gente circulou. Eles, os verbos. Então, o went, que é o passado de go. Eu falei com vocês, não precisava, porque o livro, ele queria colocar assim, ó, o presente e o passado. Não precisava, não. Podia colocar só as que vocês acharam aqui. Então, ó, vamos seguir primeiro na horizontal. Então, went, go, né? Go é o passado de... Go é ir. Went é fui. Felt, que é o passado de feel, que é sentir. Então, ó, feel com dois S, F, E, E, L, é sentir. Felt é sentiu. Então, por exemplo, Ela sentiu dor. She felt pain. Tá? O verbo tá no passado. Said, que é o verbo de... O passado do say. Então, ó, Ela disse. Ela... She said. Gave, que é o passado do verbo dar. Então, deu. Então, ó, Ela deu dinheiro pra pessoa na rua. Ela deu um abraço na mamãe. Gave. Tá? Ate, que é o passado de eat. Eat é comer. Então, ó, I ate a lot yesterday. Eu comi muito ontem. Ate. Tá? São as mesmas letras, gente, de eat. Mas só rearranjadas. E, agora, na vertical, só, que é o passado de si. Então, ver. Então, eu vi. E rode, que é o passado de ride. Então, eu andei a cavalo. I rode a horse. Eu andei de bicicleta. I rode a bike. Na verdade, é mentira, porque eu não sei andar de bicicleta. Mas rode é o passado de ride. Tá bom? Aí, aqui embaixo, que não era pra ter feito, a gente vai fazer agora. Ele fala assim, ó. Read and circle. Leia e circule. Daqui a pouco eu volto lá e mostro mais. Leia e circule. Da página 95 do Preto e Branco, tá? Leia e circule. Então, todas as palavras aqui. Ele fala de um lugar. Ele fala assim, ó. tananã. Então, se esse mas tá aqui, então, o que aconteceu é diferente daqui. Por exemplo. We went to the beach. Nós fomos à praia. Mas nós não nadamos. Tá? Então, ó. We went to the beach. Nós fomos à praia. But we didn't go swimming. Mas a gente não foi nadar. Eles têm essa mania lá, viu? Eles gostam de ir pra praia, ficar olhando, ficar brincando, e às vezes não entra na água. Também porque lá é muito frio, né? Aqui pra gente... Pois é, Heitor. A gente que é mineiro, a gente tem essa loucura por água, né? Quer dizer, a maioria de nós, quando a gente chega e vê uma água, a gente já pula lá dentro. Eles não. Nem sempre. Não tem loucura por água. É calor. Duas coisas, Luísa. Loucura por água e calor. Eles são muito frescos, professora. Eu também acho. Sem falar, Heitor, que eu não sei se você já viu, eles têm umas praias de cascalho, uns trem horroroso, umas coisas grossas, assim, que machuca a pele, sabe? Então, se deitar é ruim, que dói. Ah, deixa eu falar com vocês uma coisa. Ontem, na sessão da tarde, passou um filme que foi daquele museu que eu mostrei pra vocês. Alguém viu? Não, né? Tem até uma hora, tem até uma hora que a mulher deixa cair uma moeda e a moeda vai rolando naquela escada que eu mostrei pra vocês, naquela rampa. A moeda vai rolando, assim, ela vai descendo, correndo atrás da moeda. Do Museu Guggenheim. Ela era... Ela não, eu só comi batata. Eu só comi batata. Batata? Batata é bom. Não, de nada. Eu gosto também. Não, mas foi de tarde, meu bem. Foi quatro horas. É porque como a aula de vocês é de manhã, quatro horas vocês devem estar e era dormindo, né? Então, eu comi batata de noite. Nós andamos de elefante no zoológico, mas nós não andamos a cavalo. Se a gente está vendo os passados, a gente está vendo o didn't, todos aqui vocês vão marcar alguma coisa com o did. Não vão marcar o doesn't, o don't, porque esses são presentes. Então, presta atenção. We rode an elephant in the zoo. Nós andamos de elefante no zoológico, mas nós não andamos a cavalo. Lembra que eu falei com vocês que quando a gente vai ver a frase no afirmativo, vocês anotaram isso no caderno? Quando a gente vai a frase no afirmativo, ó, afirmativo, a gente usa o verbo no passado. Quando a gente vai ver uma frase no negativo, a gente usa o didn't, que é o did not, e o verbo no presente. Então, ó, nós andamos de elefante no zoológico, mas nós não andamos a cavalo. Então, ó, didn't ride a horse. I saw Bill at the birthday party. Eu vi o Bill na festa de aniversário. But I didn't see Harry. Mas eu não vi o Harry, porque provavelmente eles são irmãos, primos, sei lá, foram juntos, uma coisa assim. They gave the horse an apple. Eles deram uma maçã para o cavalo. But they didn't give him any candy. Mas eles não deram nenhum doce para ele. Que bom, né? Não pode ficar dando doce para o cavalo, não, hein? Eu, hein? Pouco esquisito. Então, vão circulando aí. Senhora, na véspera de Natal, a gente não vai fazer brincadeira? Minha lembrancinha, não? Então, Lu. Lu não, lá. Lara, eu vou olhar sobre isso. Para a gente poder fazer dia 23 algumas brincadeiras. Mas no dia 11 a gente vai fazer um cartão. Então, eu vou ver se eu acho alguma brincadeira, alguma coisa para a gente fazer. Na semana do Natal, tá? Dia 21 e 23, que a gente vai, quem estiver aí, puder vir na aula. Tá bom? Eu vou olhar isso, Lara. Boa ideia. Mas o cartão a gente vai fazer dia 11? Porque aí quem quiser fazer para dar para alguém, vai dar tempo de fazer. Porque eu achei que o cartão, se fosse fazer na semana do dia 20, ia ficar muito em cima da hora. Ele comeu todo o doce, mas ele não comeu o sorvete. Porque não sobrou espaço na barriga, né? Comeu o doce todo. Ela disse muito, então ela falou muito, mas ela não falou o nome dela. Então, isso daqui a gente só vai marcar o tempo, certo da negativa. Como a gente está vendo o didn't, nesse capítulo tudo vai ser didn't. Então, ó, didn't ride a horse. Três, didn't see Harry. Quatro, didn't give the horse an apple. Anne and candy. É. Anne canny. Anne candy. Thank you. She said a lot. Ela disse muito, mas não disse o nome dela. E ela comeu todo o doce, mas não comeu sorvete. Então, professora, a pessoa que está falando está mentindo, porque o sorvete ainda é doce. Então, ela não comeu todo o doce. É. Depende da categoria que separa, né? Não sei. Pode ser bom só de bala, pirulito. Isso. Não desculpa. E tem gente que ainda põe um no outro, né, Luísa? Você já viu? A pessoa pega o sorvete assim, põe bala lá dentro. Cobertura, granulada, não sei o quê. Ela pensa que está comendo lá um sorvete de creme e vai lá com uma bala, uma jujuba ali, baby. É. Mas tem o sorvete de chiclete, né? Que tem um chicletinho. Professora. Foi, Lara. Eu sou. 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 Bem pouquinho. Eu quebro ele e coloco no sorvete. É uma delícia. É bom morder coisas no macio do sorvete, né? É. Então, às vezes, eles colocam umas coisas crocantes justamente por isso. Lara Marinho tinha chamado, Lara? Eu não gosto... Você não gosta de quê, Lara, Maris? Eu só não gosto do sorvete. De qual? Não, não, não. Eu não acho que eu tinha chamado. Hã? É porque você tá com vontade de comer sorvete aí agora e eu não gosto de comer sorvete. Na verdade, Lara, você está com vontade de comer sorvete porque está um calor terrível. Porque ela falou sorvete. É. Terrível. Aqui na 95... Professora, dá calor? Tá. Eu não consegui dormir direito. Chega essa época que eu não consigo dormir direito. Eu não consigo comer direito. Eu fico sem fome. É bem ruim. Eu não gosto muito desse calor no zão, não. Agora, deu uma diminuída. Mas, de noite, estava muito calor. Pelo menos aqui em casa. Aqui na 95, gente, ele fala pra gente poder fazer as frases. E vocês estão vendo que todas estão cortadas. Então, é assim, ó. Todas vão ser de negação. Lucas went to the swimming pool. Lucas foi pra piscina de natação. Mas, ele não nadou. Ruby saw lots of elephants. A Ruby viu muitos elefantes. Mas, ela não viu. Que animal é o que esse aqui? Lion. Então, vocês vão colocar. But she didn't see any lion. Mas, ela não viu nenhum leão. Então, vocês vão fazer aqui as negativas das frases. Mas, professora, eu não sei fazer. Eu não sei como é que faz. Como é que eu faço? Olha a 2, gente. Olha a 2. Vai ajudar vocês a fazer a 3. Vou dar uns minutinhos aí pra vocês. Bom dia, Davi. Página 95 do Preto e Branco. Luísa, você quer perguntar? Ou essa mãozinha aí é só pra eu esperar? Não, então não sei. Ah, então tá. Não, na verdade, a professora queria falar o negócio. Aqui é she didn't... O quê? Não viu? She didn't... She didn't see any lions. Ela não viu nenhum leão. Aqui, ó. N Candy, tá vendo? N Lions. Ah, vou aqui. Então, Davi, que acordou agora. Bom dia. 95 do Preto e Branco. Davi, a gente já corrigiu a 1 e a 2. Agora eu tô dando um tempinho pra fazer a 3. Então, anota aí, por favor, as respostas. E aí, eu tô... E aí, eu tô... Amém. 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 Só esse pequeno detalhe, Heitor. Mas o negócio é que o Brasil... Não tem como assim... Quer dizer, o Brasil está num jeito que ele não pode falar assim... Vou vacinar todos. Cada estado está comprando a sua vacina. Então, por exemplo, o prefeito de Belo Horizonte falou assim... Belo Horizonte vai ser vacinado. Aí você fala assim... Beleza. Mas a minha avó mora em Santa Luzia. Como é que vai fazer com a vacina para ela? Entendeu? Então... Cada um é de um jeito. Só um minutinho, gente. Oi, só um pouquinho. Deixa eu só falar um negócio aqui com a minha mãe. Que ela vem me perguntar aqui. Pera aí. Só um segundinho. Tá bom, Bia. Já. Você tem que sair? Não dá para fazer essa que está aí, não? Não tem uma. Eu não comprei ontem. Mas, gente, você pode acabar... Mãe, vai rápido. Eu quero... Eu não comprei ontem. É porque minha mãe vai sair e a gente está esperando chegar uma encomenda. Eu estou com medo de chegar e tenho que falar com vocês assim... Espera que eu vou lá correr. Aí eu vou lá e corro e pego. A professora, uma vez, fez rato quando abriu... Tinha alguém no portão de encomenda do portão e falou... Pera aí que eu tenho que ir lá e pegar a encomenda. É porque se não tiver ninguém na casa, eu vou ter que fazer isso. Mas meu cachorro está ali. Ele late para mim. Se o cachorro está ali... Está ali. Ele vai ser o amplificador. Oi, Lara. Acaba o sono. Ele vai ser a campainha. Ele vai amplificar o som para mim. Vinícius. Olha só. Quando eu me casar, quando eu estiver maior... Eu vou ter 24 filhos. E adivinha que eles vão ser? Meu Deus do céu. Abacaxi. Eles vão ser tudo abacaxi. Você vai ter 24 abacaxis? Aham, de filhos. Aí eu vou bater um cada dia. De tanto eu gosto de abacaxi. Mas aqui, você vai matar os seus filhos? É isso mesmo, produção? Não, não. Eu vou utilizar ele para... Alimentação. Para eu ficar saudável. Entendi. Então, se dependesse do Vinícius, comer um abacaxi todo dia? Aham. Estou bebendo um suco de abacaxi agora. Ah, então tá. Muito bom, aliás. Aqui tem abacaxi. O que é que eu mando de encomenda? Oi, Heitor. O que você falou, Heitor? Da encomenda? Tem abacaxi. Eu mando de encomenda para o Vinícius. O que eu também gosto. O Vinícius tem que ter um carregamento... Sabe aqueles caminhões que ficam vendendo na rua? Tem que ser um daqueles só para o Vinícius. Tantão de abacaxi. Vamos então, gente. Lucas Wendt. Tem que trazer um caminhão só escrito Vinícius. E Heitor, né? Pelo jeito aí. Eu também gosto, mas por causa da Megacrit eu não estou comendo muito. Lubis, só... Oi. Se tivesse um carro de abacaxi passando, né? Aí ele abre sem querer, sabe? Quando... Eu não sei. Mas aí se tivesse um negócio, um caromolo, aí já passava por cima e tivesse abrido um negócio de abacaxi, ele ia pegar tudo. Aí quando chegasse lá no negócio e reabastecer o abacaxi, eu ia pegar o abacaxi. Às vezes acontece, né? Tombamento de caminhão. Imagina se um caminhão tomba na rua do Vinícius de abacaxi. O Vinícius vai pegar todos os abacaxi. Nossa senhora! O Vinícius vai pegar o abacaxi e reabastecer o abacaxi. Gente, eu tenho que ir lá. Se eu pegar o abacaxi, eu vou lá e pego. Tem uma reportagem que um caminhão tombou e estava cheio, acho que, de água. Aí o povo lá, tudo cargado, pega tudo. Eu sei. Eu falei assim, mas eu estou brincando. É feio fazer essas coisas. Inclusive, teve um assalto ontem numa cidade no sul do Brasil que os bandidos largaram dinheiro para trás no chão. Aí as pessoas pegaram. Aí a polícia foi e prendeu as pessoas. Eu não entendi, não. Você não ia pegar dinheiro no chão, eu? Enfim. Acho que a polícia só prendeu e pegar o dinheiro para eles. Eu também acho. Também acho. Vamos lá. 3 a 95. Complete the sentences. Complete as frases. Eu coloquei já que eu quero ouvir o meu quarto ano. Oi, Eiko. As pessoas roubaram dos ladrões. As pessoas roubaram dos ladrões, que já eram delas mesmo, porque o dinheiro do banco é a gente que põe lá. Então vamos, gente. Ladrão que rouba ladrão. Nossa, ladrão que rouba ladrão. Um minuto, professora. Referência. Então vamos. Aqui, ó. Peraí, que agora eu não estou vendo o senhor. Olha só. Ladrão que rouba ladrão. Ah, é o livro. É, mas as pessoas foram ladrões que roubaram os ladrões. As pessoas são as pessoas desse livro aí, ó. É verdade. Não, professora. Eu tinha achado que era o quê? Que os ladrões tinham deixado o dinheiro para trás e aí outras pessoas na rua pegaram. Só que não. O dinheiro já era das pessoas. Os ladrões roubaram e deixaram para trás. As pessoas estão pegando o dinheiro de volta e a polícia falou que estão pegando o seu próprio dinheiro. Não ligo. Eu também acho. Vai presa. Vai na cadeia. Eu também acho, Luísa. Eu tenho certeza que foi isso. Deve ter sido de polícia. Eu tenho certeza que foi isso. Não é possível. Isso é muito triste. Porque você fica sem entender porque você está sendo preso. Exatamente. Eu só estava pegando um negócio no chão achado, não é roubado, né? Que a gente fala. Aham. Então vamos. Eu acho que era meu. Exatamente. Então vamos lá. 95,3. Eu falei que a moeda não estava saindo. Moeda a gente acha mais, né? Que é mais fácil cair. Nota não que voa. Então vamos lá. Não foi nota de dinheiro, né? Foram notas. Eles pegaram notas. Professora, não está dando. Eu tenho que ficar com a minha gata do meu lado. Está cheio de mosquito aqui. Essa é preguiçosa do trabalho. Pega lá, então. Então vamos, gente. Gente, vamos ler. E aí vocês vão completando. Então vamos lá, Luísa. Lê para a gente a três. O quê? Você, Luísa. Lê para a gente a três. Está bom. Charlie played soccer in the park, but he didn't play volleyball. Isso. Essa daí você conseguiu fazer sozinha ou você leu dessa daqui que eu coloquei? Não, eu consegui sozinha. Ah, garota. Quer dizer, tinha a parte do voleibol que eu votei só vôlei. Tá. Não, tá bom. Depois eu completei. Quatro. Vinícius, lê a quatro aí para nós. Cadê ele? Foi pegar a gata? Isabela? Bela? Oi, professora. Lê para mim, por favor, a quatro. A quatro? Pode ler aqui, se você não tiver feito. Você conseguiu fazer? Mais ou menos. Lê essa aqui então, e aí você vai comparar essa com a sua para ver o que ficou faltando. Qual? A quatro. A minha aqui está projetada? Minha está diferente. Lê essa daqui e me fala como é que você pôs a sua. Só um minuto, professora. Se você quiser que eu leia com você, é só falar, que eu te ajudo a ler. Não tem problema não. O importante é praticar a leitura. Você pode me ajudar a ler? Posso? Ela Ela Ate lots Ate lots Of oranges Of oranges But she didn't But she didn't Eat any Eat any E agora você sabe. Bananas. Então, ó, a ela comeu muitas laranjas, mas ela não comeu nenhuma banana. Olha lá, ó, na mão dela. Tá? Conserta aí, gente. Heitor, lê a cinco pra mim, por favor. internal. depois. esse zé, o zé, Sérgio, TV, o zé, tê, e, 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 cara. Isso. Jack assistiu muita TV, mas ele não ficou assustado. Olha lá, ele não ficou assustado A cara do vampiro Parece que ele tá atrás da televisão, né? Sim Parece que ele tá É, não, ficou super boa essa imagem Mas parece que ele tá Atrás da televisão, não parece que ele tá lá dentro E por último Cadê a Lara Mares? Lara? Lara Mares? Professora Lê pra mim, por favor, Lara Lara Mares, é, a 6 É porque Souza Eu lembro da Isabela de Souza Que é do quarto ano da tarde Eu faço confusão na minha cabeça Entendeu? O que? A pessoa é meio doida Lara, lê pra mim a 6 Lara de Souza Cadê ela, gente? Lara? Lara? Saiu? Não, o microfone tá ligado Eu acho que a pessoa não tá saindo Professora? Oi, agora sim Estamos te ouvindo Lê pra mim a 6 Tô Tô, tô ouvindo Tá Cita Vou continuar She didn't She did Go to Australia Isso, então ó Go to Australia Sim, professora Foi isso Grace went to Spain Então a Grace foi pra Espanha Ó, a Grace foi pra Espanha Mas ela não foi pra Austrália Essa bandeira é da Austrália Tá Todo mundo anotou aqui, gente? Sim Eu posso passar? Não 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 Tá Quem já terminou Eu vou voltar Só um minutinho Quem já terminou A página 96 Ele fala pra gente Poder lembrar daquela musiquinha Que as crianças viajaram Pra Cada uma foi pra um lugar De algum meio de transporte Então vocês vão pegar 96 Do colorido Vão colocar aqui do lado E vão marcar P ou F Na número 1 E aqui na número 2 A gente tem que fazer Uns cálculos Aqui ó 240 dividido por 120 Vocês vão fazer os cálculos aí E colocar Então podem fazer a 1 E a 2 Enquanto as colegas Estão terminando de anotar A 3 Da 95 Então o que a gente vai fazer? Pelo que eu sei Escreverá de inglês Oi? Pelo que eu sei Escreverá de inglês Eu não entendi A gente não viu o Fibonacci? O Fibonacci é de matemática Não sei por que a gente viu o Fibonacci O livro todo final Todo final o livro pega assuntos do mundo todo Mas assim gente Inglês É igual português No sentido assim Eu tô falando de uma coisa em inglês Aquilo também é matéria Não é só Ai o verbo A palavra Não sei o que Quanto mais conhecimento a gente tem Melhor Lembra daqueles videozinhos Que eu passei pra vocês No começo do ano? Os atletas Foram comer Às vezes não sabia pedir a comida Foi andar em tal lugar Não sabia andar Eu não passei o vídeo Você contou pra mim É Eu coloquei o áudio Oi? Você conhece minha amiga? Eu não tô te vendo agora Meu bem Você tá com ela aí? Pera aí Daqui a pouco Quando eu voltar pra câmera Agora você me mostra Ah não Casaco vermelho É bem incrível Casaco vermelho Acabaram aqui de copiar? Quem pediu pra eu voltar? Peixes Agora a Marina Agora a Marina Tem um pouco Mas então eu posso passar aqui, né? Ninguém falou nada Então, ó Remember the song Lembre-se da música Read and write True or false Então leia e escreva T ou F Então vamos lá Suzy went to Spain True A Suzy foi pra Espanha Suzy went by train A Suzy foi de trem Pra Spain Foi? O que tá escrito isso? Aqui, ó Na 2 Agora a gente tem que ver lá Na 96 O colorido Acho que foi Foi Ela falou que ela não queria voar Não foi? A música falou assim Ela não queria voar E ela foi de trem Aqui, ó She didn't want to go by air Ela não queria ir pelo A So she took a train Então ela foi de trem Então a Número 1 e a número 2 T de True Verdadeiro Paula went by ship A Paula foi de navio Não A Paula foi a que perdeu O número do voo E foi parar no Na Índia Se ela perdeu o número do voo Ela não foi de ship Ela foi de plane Então a 3 é Falso 3 é F Danny went to Mexico Danny foi pro México True 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 Isso, ele foi pro México mesmo He went by plane Ele foi de avião Não Não Ele foi de ship Então a 5 é F Ô professora Oi É Aquela lá que foi lá pra Índia É igual os portugueses chegando no Brasil Só que É Só que eles foram pra Índia Não foram pro Brasil É Eles queriam ir pra Índia e chegar aqui Ben and Billy went by bus O Ben e o Billy foram de ônibus Yes True Então aqui ó Três Oi E por uma coluna assim Pera só de T Foi Do lado de cá 2, 4 e 3 Os numbers Pares Que eu esqueci se é odd or even Even É Even É odd or even Par ou in por inglês Então esses daqui são Even E esses daqui são Ah, enfim Ficou 1, 3 e 5 T F Essa coluninha E como a Luísa falou A coluninha dos pares Ficou E aí aqui embaixo Ele fala pra gente fazer umas contas Mas como o Heitor falou Essa matéria é matemática Então Não faz tanta diferença assim não Vou só ler com vocês aqui Mas não precisa fazer não Essa aí pode deixar Tem mais coisa Mais importante pra fazer Jack John And Joseph Are brothers Então todos começam com J They went They want to visit Their grandparents Que eles querem visitar os avós Their grandparents Live in a small town Two hundred and forty kilometers away Os avós deles vivem em uma pequena cidade Que fica a duzentos e quarenta quilômetros de distância Jack takes the train Então Jack vai de trem It's a very fast train É um trem muito rápido It travels at one hundred and twenty kilometers an hour Ele viaja a cento e vinte quilômetros por hora Jack leaves the station at three o'clock Então Jack sai da estação três horas da tarde Cento e vinte quilômetros por hora Então Teoricamente Sem fazer conta muito elaborada Se ele tem que percorrer duzentos e quarenta quilômetros E ele vai a cento e vinte por hora Em duas horas ele chega lá Certo? Duas horas Então se ele sai três Cinco horas ele já chegou Se der tudo certo Não tiver parada nenhuma John goes by bus O John vai de ônibus The bus is not so fast O ônibus já não é tão rápido It travels at eight kilometers an hour Então ele viaja a oitenta quilômetros por hora Ele sai da estação meio-dia Se ele viaja a oitenta quilômetros por hora E são duzentos e quarenta Duzentos e quarenta dividido por oitenta Três horas Então ele vai gastar três horas Um vai gastar duas O outro vai gastar três Só que Ele vai sair meio-dia Então meio-dia Mais três horas Meio-dia Uma Duas Três Então ele ainda vai chegar antes Porque ele saiu primeiro Meio-dia Um, dois, seis Então ele vai chegar lá três horas E esse aqui vai chegar às cinco Joseph rides his bike O Joseph vai de bicicleta He travels at thirty kilometers an hour Ele viaja a trinta quilômetros por hora Só que ele vai sair de casa oito horas da manhã E aí provavelmente vai perguntar Que horas que eles chegam E quem chega primeiro Então esse daqui de trinta quilômetros por hora Ó Vamos fazer conta Duzentos e quarenta Dividido por trinta Oito horas O de bicicleta vai gastar oito horas Se ele vai gastar oito horas E ele vai sair de casa oito horas da manhã Então quatro horas da tarde ele tá lá Quatro horas da tarde ele tá lá Então Que horas o Joseph chega O Joseph fez isso aqui Ele vai chegar lá quatro horas da tarde E quem chega primeiro O que vai chegar primeiro vai ser o do ônibus Porque ele sai primeiro e gasta menos tempo Então é o John Vocês tão entendendo? Vocês tão calado? Tô achando que vocês tão entendendo Não Vocês tão com uma Eu lembro depois dessa conta matemática Por que que você virou um F? Não Duzentos e quarenta por cento e vinte Duas horas É porque a sua professora aproveitou o negócio Que já tava pronto Espertinho É Aqui ó Duzentos e quarenta Dividido por oito Vai dar três horas Minhas amigas Minhas amigas vão embora Cadê? Deixa eu ver É que eu mei, que eu mei Ó Primeiro tem a Essa daqui Ah é o dedo Claro né O nome dela é Débora Débora? Não, é Débora Ah tá Aí tem essa outra Que eu falei que tava de casar Abaixa aí Que bonitinha Fofinha Fofinha Essa aí chama como? Essa daqui Ele chama É Outra Débora Outra Débora Igual aquela da formiga E outra formiga Daqui a pouco eu olho mais Lara Só um pouquinho Então gente ó Vou só completar isso aí Já que eu expliquei tudo Então vamos colocar Que horas que o Joseph vai chegar Ele vai chegar Quatro P M Vai chegar quatro horas da tarde E quem vai chegar primeiro Vai ser o Peraí Quem vai chegar primeiro Vai ser o John Porque o John Vai gastar três horas Mas ele vai sair mais cedo Jack lives at three He arrives at five Eu vou colocar aqui ó Que eu coloquei a letra muito grande Ah você tá botando cinco atrás Isso Porque não cabe aqui Na verdade cabe Mas eu achei que ia ficar muito embolado Pra vocês verem John lives at twelve in the afternoon He gets there at Três mais Não Três mais meio dia Né Meio dia Uma Duas Três Então ele vai chegar lá três horas É isso mesmo Três horas Tá John PM é ótimo John Oi É porque E aqui no meio Hã? John Bus Travers Ah tá Quantos Quilômetros Que o ônibus Do John Viaja Oitenta Então aqui a gente vai colocar oitenta Esse do meio Oitenta Ai professora Mas o melhor foi John PM John PM Olha lá Oitenta Km por hora Tá E eu achei que a gente ia conseguir fazer o Ben e a Lucy hoje Não vamos não Mas aqui ó O que nós vamos fazer na sexta-feira Sexta-feira A gente vai ver a história do Ben e da Lucy do capítulo oito E na segunda é feriado Então nós vamos ver a história do Ben e da Lucy do capítulo oito na sexta-feira E a nove na quarta-feira Porque a gente já vai terminar esse pedaço E aí você vai pular o livro todo Professora Não Eu vou continuar com o livro Fazendo os assuntos normais Mas aí a história já vai ter terminado Então eu vou fazer a história do capítulo oito na sexta Que é essa daqui Que tá aqui já E aí na quarta da outra semana Eu já vou fazer a história do nove Pra gente poder entender esse enigma aí Tá Aí na outra sexta-feira dia onze A gente vai fazer o cartão E aí eu vou continuar com o livro na outra semana Tá bom Olha lá O trinta e oito Não vai dar muito tempo de fazer nada não Tá bom Então quem já terminou Um beijo E até Friday Até sexta-feira Todo mundo terminou já não tá aqui? Sim? Olha lá Luísa também fez Viu Lara? Você inspirou mesmo Tchau Oi Lara Professora O único problema é que todos ficaram bonitinhos Parece que é de filme de terror Por que que você pôs o vermelho? Era pra ser o batom? É com o vermelho É, mas ficou feio e borrou tudo Então a gente tirou Mas o dedo Luísa, o dedo a gente mexe toda hora nos negócios Borra, não tem jeito não Esse foi o batom Não, não ficou Mas você não passou batom Se você passar batom vai ficar borrado Eu não passei batom Eu passei canetinha vermelha Então, a canetinha é o batom A Lara que não passou Ah, tá Tchau, Bela Ah, e professora Você falou que ele ia ficar grande no bichinho de peluta Acho que no real maior que as aulas Que não ia ficar putinha Grande Eu vi aquele verde que você mostrou Mas o negócio é que Como ele é molinho Às vezes ele não ia ficar em pé na televisão, né Às vezes ele ia tombar também Então a latinha foi a melhor Tchau A latinha foi a melhor É, eu botei a latinha Eu botei em cima da caixinha de som Que sai o som da TV Então, a latinha é pra fazer Que eu proponho A gente vai fazer Tchau Oi, Lara A latinha que a gente vai fazer A gente vai fazer na capa O papai não? Podemos Eu tô procurando ainda um cartão Que seja mais tranquilo de vocês fazerem Mas eu vou olhar um bem bonitinho Eu tava pensando que eu vou fazer Um outro cartão Aí sabe o que eu vou fazer Eu vou pegar o budão Eu não vou colar pra fazer a barba A barba Viu? Vai ficar legal Gostei Mas eu tenho que ver a branco Pra fazer a barba Você tem o que? Eu, você não tô falando que eu vou fazer a diferença Eu vou fazer outro Olha lá a calopsita que ela ganha de natal Eu tô correndo Bela, você não falou o nome dela É ela ou ele? Como é que é o nome? O quê? O nome da calopsita É calopsita Eu não sei se ela é menina ou menina ainda Ah, entendi Verdade Mas que bonita Vocês viram, gente? Ela tem um pedaço amarelo Isabela, a Lara quer falar Falar Eu não vi não Ela é bebê ainda, professora Não dá pra saber Ah, entendi Ela tem, Luís Umas manchinhas Ela tem um cabelo amarelo Ah, não É porque o meu Eu tava mostrando que tava Eu, você e a Lara Não tava mostrando a câmera da Isabela Por isso que eu não vi Porque ela não tava falando Quando fala Só que mostra A câmera Olha lá Ela lá Que bonitinha Ai, que bonitinha Ai, ai Ai, que fofa Ah, gente, correndo da câmera Ela correu da câmera Vocês viram? Ela é a besta-celebridade Olha lá, gente Tchau, tchau Muito linda, Bela Depois, quando você der o nome pra ela Você fala pra gente Tá Beijo, beijo, meninas Tchau Tchau, até sexta Tchau Beijinho Até sexta Tchau, Lara Dá um beijo no bolinho aí Tá dormindo Tá dormindo? Que delícia Eu também queria estar dormindo